boa tarde amores hoje eu fiz uma limpezinha aqui nesse lado aqui do jardim aqui plantei essas plantinhas aqui babosa essa aqui esqueci o nome agora sagu 11 horas pentei essa trandescante miudinha, grãozinho essas promélio foi umas que eu achei no lixo lá no alecrim acho que tem uns 4 quilômetros daqui da onde eu moro tá indo pra frente aí eu tirei as, tinha umas folhagens aqui de de coleus, tava abafando as promeles porque elas gostam bastante de de bastante sol né, essa aqui chega amarela tá ficando verde, tanta sombra aí eu tirei todo mundo daqui, tirei todas elas daqui, vou plantar na calçada lá fora na rua vamos ver daqui um tempo como é que isso aqui vai ficar bem cheinho né, plantei essas 11 horas aí tô registrando aqui pra gente daqui uns meses ver como que ficou aí os coleus que eu arranquei tá aqui, dei uma limpada esse galho aqui tá com um pouco de fumagina fumagina não, pulgão aí eu tirei as folhagens de cima que eu vou plantar na rua isso pega à toa ali também tem umas mudas também de agave e babosa, vou plantar na rua também ó meu cacto gente ficava ali na frente da casa que eu tirei várias mudas, dei pra minha irmã duas e essa eu plantei aqui, já tá enorme ele já colocou esse pedaço aqui ó pedaço daqui pra cá ele já colocou já cresceu muito grande então é isso fazendo esse registro aí aqui esse arranjinho eu fiz há pouco tempo também tô gostando muito dele, tá indo bem tá bem bonitinho e é isso vou dar um tour aqui pelo jardim pela outra parte pra vocês darem uma olhada esse frio tá castigando muito com as plantas esse meu essa minha folhagem aqui essa cana do brejo variegata aqui ela tá sofrendo muito com o frio vou até tirá-la daqui pra ver ó as as marantas também todas queimadas ó de frio Rio de Janeiro, hein quem tá gostando é os comigo ninguém pode aí tão gostando do frio tão bem bonitos café de salão, né tem várias espécies aqui de comigo ninguém pode tenho esse aqui ó que é muito bonito esse já é um outro aqui embaixo tem outrozinho ó que lindo esse estão bem aqui apertadinho mas depois eu vou resolver isso aqui outro tipo esse aqui tá com bastante muda tem que tirar as mudas esse aqui eu achei que tinha perdido mas brotou rebrotou mas tá queimadinho do frio essa aqui já é uma outro já é um outro tipo alglonema, né vamos dizer assim na verdade a gente chama de comigo ninguém pode esse aqui é o escroto, né gosto muito de escroto é o ficus esse aqui linda, né dracenas, né esse aqui é um tipo esse aqui tá gigante tá indo lá em cima parece até um um babado de manga de roupa, né lindo esse aqui é outro tipo de de cróton tá bem bonito ele tá gostando bem esse aqui é outro tipo de promeli também acho que hoje em dia ela já tá considerada da família das dracenas eu não me engano outro cróton esse aqui eu vou ter que tirar daqui que ele tá muito abafado aqui ele não tá gostando tá meio envergado esse aqui é outro tipo também isso aqui tá uma árvore quem já viu o vídeo no canal das folhinhas que eu fiz muda, né dessas ameocuca por folha cada folhinha dessa aqui cada uma folhinha uma folhinha cada pétala da folha você faz uma muda e foi isso que eu fiz tá vendo essa armuda foi feita por folha todas elas tem vídeo no canal sobre isso olha o cigônio rosa tá aqui no meio aqui é o verde aqui o rosa eu jogo bastante casca de ovo que é bom que não dá lesmo aqui tem orquídea terrestre tem mais aqui uma baguncinha aqui eu gosto dessa misturinha eu acho que uma protege a outra e acho que tiver abafando a gente vai tirando e plantando em outro lugar muito gripada aqui eu plantei uma begônia aqui ela tem pra frente essa planta aqui olha o seu nome dela que dá essa vagem aqui eu vou tirá-la daqui vou plantá-la lá onde tem o meu minha reciclagem de água o brejinho de reciclagem de água eu vou levar ela pra lá que eu acho que lá ela vai ficar melhor aí tem essas coroas imperial aqui aproveitando vou dando uma limpadinha junto com vocês o frio tá queimando muito as plantas é uma pena eu jogo bastante pôr de café aqui no jardim casca de legumes jogo casca de ovo como vocês estão vendo olha essa aqui tá bonita maranta aqui em casa essa daqui tem demais peguei no mato uma muda lá em Cachoeira de Macacu hoje em dia virou uma floresta aqui em casa de maranta outro tipo aqui de draceno linda esse aqui é outro também outro tipo aqui são meus antulhos estão aqui no pontinho aqui tem mais aqui essa aqui é outro cróton outro tipo draceno eu cortei o galho podei enfei aqui e ficou bonito esse aqui é outro bem bonito esse aqui é aquele camarão vermelho mas ele não tá com fogo outro aqui outro fica isso aqui bonito então é isso gente um passeiozinho aqui no jardim tá bom beijo e até mais vamos lá vamos lá vamos lá